Ternado, boa tarde. O assunto, óbvio, ainda é ontem, né? A comemoração do seu gol, o gesto que você fez para a torcida, precisa que vaiou. Queria saber, passado quase 24 horas do momento do gol, o que você tem a dizer? Se você está arrependido daquilo, por que você fez aquele gesto naquele momento? Queria que você explicasse aquilo ali, e se você está arrependido. Boa tarde. Todo mundo, vocês sabem que desde o ano passado, não é toda a torcida do esporte, né? Algumas lá que ficam do lado, lá que ficam raiando, pedindo para mim sair, não sei o quê. Mas eu peço desculpa, toda a torcida do esporte, que não foi toda, não foi para todas. O que vocês sabem, eu acho que vocês veem lá, fica pegado no meu pé, todo jogo, todo jogo. Eu pedi aqui, eu me reconhecendo, eu lembro, né? Pedindo desculpa, porque não foi para toda a torcida do esporte, mas foi para aqueles, alguns, que ficam... Só vai no jogo, só vai no jogo, só para ficar gritando no nome, ao invés de apoiar, que nem sempre a jovem vai lá, lá atrás do gol, faz uma festa maravilhosa, sempre apoiando até o fim. É isso que eu peço, né? Eu estou pedindo desculpa, porque não foi para todos, mas foi para alguns, que ficam lá, criticando, todo jogo, todo jogo. Eu só espero que a torcida toda do esporte não fique magoada comigo, porque não foi para todos, eu sou para alguns, porque eu sei que as outras ficam apoiando até o fim. Renato, você acredita que essa crítica um pouco mais exagerada de alguns torcedores, seja por conta ainda do que aconteceu no ano passado, não foi um ano muito legal para o esporte? E que o foco deveria ser, na verdade, olhar um pouco para frente, pensar que essa parte ruim do ano passado já passou, que agora é foco total para frente nesse ano do esporte? É verdade, né? Eu sei que o torcedor está um pouco magoada pelo ano de 2012, mas a gente está batalhando para esse 2013 ser muito melhor do que o 2012, eu creio que a gente vai conseguir o nosso objetivo, dar a volta por cima, vai fazer essa torcida maravilhosa e nos apoiar. Obrigado.